Alessandro Emerson de Oliveira dos Santos, 34 anos, foi preso por investigadores do grupo de dirigências especiais no momento em que almoçava em um restaurante na Avenida Celso Garcia Cid em Umarama. A prisão de Alessandro é em virtude a uma apreensão de droga que aconteceu no dia 13 de fevereiro em uma oficina no Parque Industrial. Os investigadores localizaram ele em um restaurante aqui na Avenida Celso Garcia no momento que ele estava almoçando e efetuaram a prisão. No dia 13 de fevereiro, salvo engano, foi localizado e apreendido ali no Parque Industrial um carregamento de maconha que pesou 1.550 quilos. Na época foi preso o dono da oficina que estava guardando a droga, foi autuado em flagrante e as diligências apontaram para o Alessandro como sendo o proprietário dessa droga e o proprietário do caminhão também localizado na oficina, o qual estava adaptado com um fundo falso para o transporte da droga. Na ocasião, os policiais prenderam o dono da oficina em flagrante. O homem relatou que receberia 3 mil reais para esconder a droga, mas não deu nenhum nome à polícia. A expressiva quantidade de 1.550 quilos de maconha estava em um caminhão baú que aguardava reparos. As investigações continuaram e outros indícios apontaram para o Alessandro como sendo de fato o responsável direto pela droga. Um outro caminhão, um Mercedes-Benz 1620, de propriedade do acusado, foi apreendido pelos investigadores. Responde pelo crime de tráfico de drogas e o caminhão foi apreendido, um Mercedes 1620, carroceria baú, e nesse baú havia sido feito um fundo falso para o transporte da droga. Então ele fazia um carregamento de imóveis dentro do baú e embaixo do baú, no fundo falso, carregaria as drogas. A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem para a identificação de outros envolvidos no crime. É, nós estamos dando prosseguimento nas diligências ainda, o inquérito não está encerrado, para a gente apurar a participação de outras pessoas. Nós temos informação de que ele não estaria sozinho. Então nós estamos em busca de indícios que confirmem ou não essas informações que nós temos.